Música Rapaziada, tá afim de um drone com câmera, mano? Tá totalmente grátis, primeiro link na descrição, você só paga seu frete aí, dependendo de onde você mora, fechou? Tem só algumas unidades disponíveis, então adquira já o seu. E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no Joguinho Carro Fix Android, mano? Fazer uma cota que eu não vinha pra cá, mano, que eu pensei que o jogo não ia atualizar mais, mas atualizou, então hoje eu vou estar aqui conferindo essa atualização. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante estar fazendo esses três procedimentos, fechou? E eu tô aqui nos meus comentários aqui, mano, e eu vou pegar aqui do último vídeo e mandar um salve, rapaziada. Então, um salve pro Matheus Antônio dos Santos, um salve pro Lucas CL, um salve pro Fabrício, vamos ver... Um salve também pro F312 do Singa, um salve pro Chaves Produção, pro Ray Gameplay, pro GT Beat Soul Car, vamos ver... Um salve mais pra quem aqui, vamos ver, só um minutinho. Um salve pro Gustavo Chagas, vamos ver... Um salve pro Pedro Games, um salve pro Black, um salve pro João Gamer, um salve também pro Paulinho do GTA 3D... 3D? 3 não, GTA 3, ó, eu falando bosta aí, ó. Um salve pro Ian Alexandre, um salve pro LDG Play Game Nunes, vamos ver aqui, mas aqui um salve pro Luiz R3, deixa eu ver... Um salve também pro Matheus Victor, pro Vini, pro William BR, pro Anderson Lima, e acho que é só, hein, por enquanto. Por enquanto é só, rapaziada. Logo menos eu vou... Ah, um salve também pro Renan do Paredão, só pra não esquecer, né? Então, rapaziada, vamos dar o play aqui no game, aqui, mano, vamos ver como é que tá essa belezinha aqui. Da última vez aqui, ó... Eu lembro um pouco como é que tava o jogo, não sei se atualizou o mapa, se atualizou o carro... Eu vi um vídeo aí de um parceiro aí, aí o bagulho eu tava e vi, caralho, mudou, né, mano? Então eu resolvi baixar de novo aqui, que eu tava sem ele aqui no celular, né? Tá bom, essa verificação já tinha, o G5 já tinha, já tinha, o Camara já tinha, o Golf já tinha, o Sonata já tinha. Chevette é coisa nova, Cadete também é coisa nova. Bom, e os três carros que atualizou, foi esses três aqui, ó, Chevette, Cadete e o Porsche. E hoje vamos de... Mano, o Cadete acho que eu nunca gravei no... Não, acho que eu devo ter gravado já no canal, já, mano, mas foi muito tempo aí, porque era só a GTA San Andreas. Então eu acho que hoje eu vou gravar o Chevetinho, chave, chave, chevetinho, vamos usar o Chevette. Bora aí, deixa eu carregar aí, que logo menos já vai tá entrando no jogo, fechou. Vamos ver se atualizou algum mapa, se chegou coisa nova, belezinha. Deixa eu esperar carregar aí. Carregou, eu nem lembrava que era de boneco, mano, tanto tempo que eu não entro aqui, ó. E o Chevetzinho já vem achar, jogou, já vem, parece que já tava rebaixado. Vamos ver aqui como é que entra aqui. Ó. Vamos dar um pinhão aqui, acho que o mapa não mudou tanta coisa assim, né, velho? Não, mudou um pouquinho, eu acho. Não sei. Vamos ver se, se eu lembro aqui onde é os bagulho ainda. Não, acho que não, mudou, ó, o bagulho de som é ali. Cadê? Ah, aqui, ó. O de nós mexer no caia, aqui, ó. Calma aí, eita, bateu, travou, foi tudo. Vamos deixar o nosso Chevetinho chave. Nossa, nós subiu tudo que, de jeito errado aqui. Rodas, só vamos ver se mudou alguma roda aqui, ó. Acho que eu mudé essa última aqui, né, velho? Ah, poderia ter uma DBS, né, mano, que a gente tá mostrando no print lá, velho? Porra. Que essa aqui, não sei se é essa aqui, só que essa aqui parece aquela do Paraguai, tá ligado? Aí eu vou usar no Chevetinho. Essa roda aqui fica bacana, né, mano? Fala pra mim. Fica ou não fica? Vamos deixar essa por enquanto. Vamos dar uma mexida na suspense, ó. Aqui, vamos só dar aquela abaixada, né, pra rebaixar tudo. Aí já tá suave. Pintura. O vermelhão, vamos ver. Eu queria ver o marrom, mano. Como é que eu vou fazer o marrom aqui, tio? O marrom que é cor de Chevetinho, pá. Tá ligado? O marrom acho que ele tá por aqui, ó. Ó. O pacote do Chevetinho ficou bacana, rapaziada. Eu curti, não sei se vocês curtiram. E vamos ver o que tem de som lá pra nós também curtir, né, velho? Rapaziada, você dá uma batidinha aqui, o jogo dá uma travada, rapaz. Mano, esse rodão no Chevet ficou pesado. Logo mais eu vou estar gravando o Cadete, né? O Cadete e a Porsche, fechou? Vamos abrir a mala aqui, né, pra nós ver aqui o que tem. Temos três opções de som. Um, não gostei. Dois, não gostei. E três, não gostei. Não, mano. Esse aqui ficou bacana que combinou com a cor do carro. Fala aí. Fala pra mim. Não combinou, não? Agora vamos dar uma saída aqui, ó. Vamos ver aqui o... Vamos ver aqui. Cadê? Câmeras... Câmeras... Ah, não tem câmera pra mim ver, mano. Mas, ó. Mas, ó. Fala aí. O Chevetão ficou... Se travar, se travar, eu vou ter que reiniciar aí. Cadê? Tem lombada mais não? Aqui, ó. Já vamos virar aqui, ó. Vamos deixar a câmera imprimir aqui, ó. Vamos vir aqui de lado. Isso. Ó, passou suave de lado. Acho que aqui nesse jogo não trava, não. Eu acho, né, rapaziada? Bom, vamos pôr uma musiquinha aí, né? Pra nós dar uns jets. Curtir o sonzinho aí do Chevetes. Fechou? Então, bora lá. Tu, 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 tu. Seu canalha. Tu, 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 tu. Ó, tu, 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 tu. Ó, tu, 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 tu. Esse jogo. Tu, 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 tu. Ó, tu, tu, tu. Eita. A verdade é o baile. Só mandelão. Ó, tu, 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 tu. Ó, tu, 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 tu. Ó, tu, 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 tu. Ó, tu, 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 tu. Senta, senta no pirocão. Senta, senta no pirocão. Ai, ai, com o bucetão. Ai, ai, com o bucetão. Senta, senta no pirocão. Senta, senta no pirocão. Ai, ai, com o bucetão. 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 Ela gosta de malhar pra ficar com a perna grossa. Então vem mulher agachamento na piroca. Então vem mulher agachamento na piroca Não é gosto de malha pra ficar com a pena grossa Então vem mulher agachamento na piroca Então vem mulher agachamento na piroca Então vem mulher agachamento na piroca Sou modelão